O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, foi homenageado durante sessão ordinária do Conselho Pleno da OAB Nacional, em reconhecimento ao trabalho desempenhado na Corte Especial do STJ e também na Corregedoria Nacional de Justiça. A homenagem foi uma forma de destacar o compromisso do ministro e das instituições com a valorização da advocacia e a defesa de valores sociais que são essenciais à cidadania no país.